Depois de ele dar todas as chances ao Kehler, e a resposta que o John dá é a seguinte. O Inter tem duas vitórias consecutivas, e nas duas vitórias consecutivas, o melhor em campo foi o John. A parte ofensiva, vamos lá. A parte ofensiva, infelizmente, para o alemão e para o Inter, o alemão vive um momento de grande dificuldade técnica para jogar, o que lhe tira a confiança, e a permanência dele no time acaba sendo uma exposição ao alemão. O Mano, acertadamente, no intervalo, tira o alemão e refaz o ataque, doga o chão, com o Wanderson do lado e o Pedro Henrique por dentro. Aliás, cruzamento do Wanderson, casquinha do Pedro Henrique para o gol do Johnny. As coisas vão se acertando assim, o Mano tendo a sensibilidade de que é preciso agir, intervir, mudar, e tem fim. Pois é, três tantos na conta do liderador brasileiro sem jogar para a Copa do Brasil, Maurício, sem a lâmpada daqui, o Inter está vivo contra o América ou não? Vivo está. Agora eu vou correr o risco do meme. Eu não acredito que o Internacional consiga fazer três gols de diferença no América.